Música Meu companheiro é a palavra de Deus Ela me ensina, ensina com certeza Ensina com certeza o caminho do céu Bíblia, meu livro, meu livro companheiro Meu livro companheiro é a palavra de Deus Nela eu aprendo, aprendo dia a dia Aprendo dia a dia a andar com Jesus Bíblia, meu livro, meu livro companheiro Meu livro companheiro é a palavra de Deus